Galera, tudo bem com vocês? Um dos vídeos mais aguardados por mim mesmo, que é o vídeo que eu vou ficar pobre, chegou. Pois é, galera, eu vou estar comprando a UbiBox, porque finalmente eu juntei dinheiro. Eu vou estar acelerando ela, porque eu tenho bastante... Nossa, cara, diamante. E vamos lá, então. Nossa, olha meu dinheiro indo por água abaixo. Um dia, onze horas, tá? Nossa, trinta e seis diamantes, mas é por vocês. Nossa, cara, que felicidade. Vamos estar colocando ela aqui e eu peguei level vinte e três. Caraca. Level vinte e dois, tá bom? Coisinha de âmbar. Coisinha de âmbar. Gente, eu não acredito que eu finalmente... Vocês não sabem o que eu fiz. Gente, eu vendi a minha brilha-curujá rara, mas foi para um bem maior. Nossa, olha o tanto de coisa que nós conseguimos agora, cara. Nossa, eu estou muito pobre. Meu Deus do céu. Olha o meu dinheiro. Finalmente, eu estou liberado para... Finalmente, eu estou liberado para... Num costume... O que é isso aqui? Nossa, tá. Vamos colocar todos os monstros na saída nela e depois eu só faço eles de novo, tá? Tá. Depois eu faço... Só depois eu faço todos os monstros de volta. Eu quero ativar a subbox agora. Nossa, cara, eu não acredito, gente. Nosso próximo vídeo vai ser colocando os monstros na ilha. E é isso, cara. Vamos lá. Vamos estar colocando tudo na subbox, eu não vejo a hora. Ai, cara. Essa ilha toda vai por água abaixo. Só vai ficar os monstros mais raros, assim. Tchau, sabuguinho. Foi bom enquanto você durou aqui na ilha, mas é para um bem maior. Tchau. Tchau, baquetedor. Você foi um bom amigo. Tchau, planta pança. E eu vou ter que estar trocando o nome do... Acho que era do... Bilkish. Por causa que ele estava no Maraca. Calma aí, calma aí que eu buguei. Ele estava no Maraca, né? Aí agora eu tirei ele. É, vocês vão tudo para o B-Box, gente. Tchau. Tchau, carvalho povo. Tenha uma boa vida no B-Box. Tchau, arbusto. E para finalizar... Para finalizar a nossa Ubi Box... Não, ainda falta o Mamutinho Mulher Quente. Calma aí. Calma aí, gente. Eu estou ansioso. Eu estou nervoso, cara. Vamos estar colocando o B-Box aqui no meio. Calma aí. Deixa eu colocar aqui. Para finalizar o B-Box... Ah, mano. Esse estilo aqui é muito bonito. Eu não quero perder ele. Não. Vamos ativar, caralho. Eu vou perder esse estilo, mas eu gosto do normal. Ele é bonitão, normal mesmo. Tchau, Mulher Quente. Então, está na hora. Vou colocar volume. Ativei o B-Box. Vou estar tirando aqui já uma print. Completamos a coleção comum da nossa ilha de planta, galera. Ó. Nossa. Vamos estar subindo ele. Vamos colocar ele lá no level 10, cara. Eu vou colocar no level 10, cara. Por causa que agora eu posso fazer comida de novo. Está aí. O B-Box. Caraca, eu não acredito, cara. Finalmente eu coloquei ela na ilha. Que felicidade. Obrigado aí a vocês que estiveram junto comigo esse tempo todo. Até chegar na UB-Box. A UB-Box vai ser o nome... Vocês... Ó. Agora, gente. Vamos parar um pouco de me pedir para eu visitar a ilha. E vamos comentar aí o nome da UB-Box. Por favor. É isso que eu peço. Para de comentar aí. Ai, rege minha ilha. Meu nome é... Não, gente. Fala um nome aí para mim. É UB-Box. Deixa eu estar colocando aqui nela. Eu já vou aproveitando aqui e colocando o Carvalho Polvo. Carvalho Polvo. Putz. Deixa eu colocar ele aqui primeiro, então, no meu Bicachoblin. Ai, gente. Eu estou muito feliz de colocar o UB-Box na mesa de planta, cara. É um sonho que eu tenho contando desde que comecei a jogar o jogo. E eu finalmente consegui aqui estar colocando esse sonho no jogo, cara. Eu achei que era R$75.000 para colocar o UB-Box, mas não. É muito mais caro. Não, mas tá aqui. Libera uns três. Ué, cara. Ah, tem que procurar. Vamos estar voltando para a nossa ilha de planta. Que, cara. Nossa. Cara. Finalmente a ilha de planta está completa a coleção dos comuns, cara. Deixa eu estar colocando aqui no meu... Do Belos. Cara, esse vídeo com certeza vai estar saindo depois do vídeo do 100 diamantes, né. E, nossa, hoje está sendo um diamante feliz da minha vida, cara. Mas feliz de quando eu coloquei o fintominho. Putz, grila. Vamos começar a fazer Lut Rocks. Vamos. Putz, grila. Mano, eu vou ter que comprar todos os bichos, mano. Vamos lá, então. Vamos estar comprando aqui já o... Não, a gente pode colocar ele aqui de graça. Vamos colocar aqui com o T-Rocks. Nossa, eu não boto fé. Ah, eu poderia ter colocado o T-Rocks aqui, mas... Beleza. A gente está colocando o T-Rocks aqui. Olha o tamanho do T-Rocks comparado com o B-Box, cara. O T-Rocks é um bebê. Beleza. Vamos estar colocando agora aqui também o Rei do Vinhedo. Ah, obrigado aí ao Montes, que acendeu a tocha. Obrigado aí ao Enzo, que acendeu a tocha. Obrigado aí também ao Ebi Vago, alguma coisa. Obrigado aí ao Mashi Tojose10, que acendeu a tocha. Obrigado aí ao New Player. Olha aqui só o perigo dela. Caramba, estou muito feliz. Olha aqui o Fustos. Não sei o nome, desculpa aí, mas não dá para ler tudo. Aqui o... Não, não vou estar procurando esse cara aqui. O outro era o Fustos, alguma coisa assim por aí. Esse daqui é o... Ah, ele não deve ser o level tão baixo assim para ter esse bagulho. Às vezes nem é escrito que acende as tochas. Às vezes até uns caras que acham ele assim aleatório, que eu creio. É, aposto que o level 17 para baixo não é. Ele não deve ser o level 17 para baixo com essa bambolinha rara. É, obrigado aí também ao Fustos, ele pode ser inscrito ou pode ser a canela aleatólica que me deu. Obrigado ao New Player. Nossa, cara, olha isso. É bonita a sua bambolinha, cara. Nossa senhora, é muito bonita a bambolinha. Não, o que que... Ponto, 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 ponto aqui. Cara, seis camas. Olha por quanto dinheiro que ela é vendida. Não, mas eu não vou vender, né, gente? Claro que eu não vou vender, mas olha o quanto que ela é vendida. E o máximo que ela faz é o máximo que o Talker faz nível 14. Muito mais até. Mano, eu vou gastar toda a minha comida com ela, tá? Eu quero deixar ela no nível mais exato que eu conseguir. Será que eu grandifico? Vou grandificar. Grandifiquei. Olha aí. Tá louco, moleque! Tá maluco! Amante esse bicho! Nossa senhora, cara! Isso é muito engraçado. Olha o tamanho, cara, da Ubi Box. Nossa, cara, que sonho! Nossa! Gente, isso é um sonho realizado. Eu ainda tenho 44 chamantes que eu vou guardar, né? Não, não vou gastar tudo de uma vez. Vamos estar colocando aqui o rei do vinhedo. Ai, cara, o tamanho subiu. É até engraçado, cara. Castelo do Gustânio, 3,9, melhoria que eu nunca. Caraca, mas eu não vou comprar não, porque eu não tenho muito chamante agora que eu comprei. Cara, olha o tamanho do sub-box, cara. Olha o sonho realizado. Ih, cara. Mais um sonho aí que eu realizei com vocês. Primeiro sonho foi conseguir pantomimismo. Eu já consegui dois. O outro sonho foi conseguir panqueleto. Eu comecei no panqueleto, né? O meu primeiro vídeo foi eu conseguindo panqueleto. Nossa, mano. Só que, tipo, o primeiro foi de uma seguida demonstra, porque antes eu postava de flopa mortes, né? Caraca, mano. Olha essa jornada que eu tive com vocês. Dois molequinhos raros. Dom Sapo raro. Bocarra raro. Mamutinho raro. Tioque sara eu consegui sem vocês, né? Mas, tipo, também essa parte. B-box rara que eu ainda quero preencher. Eu só coloquei um até agora nela, que foi o Dom Sapo. Consegui dois. Não sei por que eu ainda não coloquei esse daqui. Ah, não dá pra eu colocar ele agora. Ah, vou colocar ele. Dá estranho. Vamos colocar. Só, só de brinco, tá ligado? Vamos colocar. Nossa, cara. Pensar que dentro dessa B-box aqui tá um monte de bicho. Tem um molequinho aqui dentro dela. Deixa eu agora tá colocando aqui pro cabeça dura, hein? Ai, cara. Vou colocar aqui ele. A música já tá voltando. Tomar. Tomar cor. Agora já começou a música tomar cor, hein? Já vamos tá fazendo aqui um... Não, não, não. Não vai fazer nenhum ainda. Uh! Caramba. Vamos agora tá colocando aqui uma mixinha. Eu só não coloco a... 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 A meca do Sapo aqui. Gente, eu vou esperar. Eu vou ficar conversando com vocês enquanto o Dom Sapo é pronto. Eu só não coloco a caixa, né? Da B-box, né? Fica na ilha. Porque eu fico, cara. É muito fácil. E também é muito tempo na loja. E... Depois eu boto, cara. Quando eu terminar tudo aí. Ai, cara. Olha isso, cara. Ô, eu tô... Eu tô todo suado. Depois desse vídeo eu até tomo um banho. Por causa que eu tava na rua jogando bola. Aí na hora que eu entrei no jogo, assim, eu vi que eu já tava quase pegando o B-box. Falei mentira. Aí eu vendi... Aí eu tentei vender o gatilizador. Não consegui. Aí fui lá no refúgio. Por último vendi a B-box. Olha a coruja. Olha o barulho aí, cara. Deixa eu tá vendo uma coisa. Não tá vendo aqui na loja. Que eu tenho que tá fazendo os punhos ainda. Eu vou primeiro fazer hoje moeda, né? Mas se eu quiser ter posto raro, a planta, a planta, a planta, a planta, a planta, a planta. Então, eu já vou tá colocando ela ali na loja. Deixa eu tô saindo. Deixa eu ver quantas moedas eu já ganho pra eu coletar. Não tem moeda pra eu coletar na ilha. Ah, da onde que eu não tenho moeda? Tá bugado, né? Vamos tá fazendo aqui, sei lá, um... O que que dá o mamutinho mais... Não, o que que dá o... Nossa, eu não fiz o mamutinho, né? Agora que eu me andei. Água e pedra dá um bom sapo. Vamos tá fazendo aqui o bom sapo, né? Então, aproveitar, né? Então tá, gente. Temos agora uma jornada pela frente, né? Pra tá botando os bichotas na ilha. E o vídeo... O vídeo mais incrível do canal vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou que eu coloquei o B-Box, grandifiquei ela. Dá like. Falou, fui. Olha o tamanhão dela. As pessoas, quando vier a Thumb, vão ficar... Como assim ele já tem o B-Box? Como?